Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves. Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo mais uma vez aqui, explorando todos os modelos aqui da Renault, aqui na Renault Urca, tá? Aqui em Uber Ave, no estado de Minas Gerais. Lembrando que todas as informações, inclusive, falar em informação, pessoal, aguarde lançamento Renault essa semana no canal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para quando nós subimos esse vídeo, tá? Mais tarde, quarta-feira, dia 7. Aguardo lançamento dia 7 aí, todos os detalhes que vocês vão ver sobre esse novo modelo da Renault. E não vou dizer qual que é, não. Se você quiser saber qual que é, meu amigo, você vai ter que se inscrever no canal ou voltar aqui para assistir, para ficar por dentro dessa novidade da Renault, certo, pessoal? E, obviamente, falando em Renault, Urca Renault aqui em Uber Ave, todas as informações referentes à Urca vão estar aqui na descrição desse vídeo, certo, pessoal? Hoje, como vocês estão vendo, vamos filmar aqui para vocês esse Quizzen, tá? Na versão de entrada ali da versão do Speed. Então, se vocês quiserem ver todas as informações sobre motorização, capacidade de porta-malas, tecnologia que esse carro tem, apesar de ser uma versão de entrada, fica comigo até esse vídeo para vocês se inteirem sobre o modelo, certo, pessoal? Então, pessoal, olha só. Como vocês podem ver, está na cor branca esse carro, muito bacana, olha. Uma visão aí, panorâmica, né, em 360 graus desse modelo, para vocês estarem uma visão bem bacana à frente dele, olha. Então, olha só. Começando por aqui, pessoal, nós vamos ter faróis halogênuos mesmo, não vão ser lâmpadas em LED, não vão ser caso de lâmpadas amarelas mesmo. detalhes, olha só, para um cromado aqui no canto do farol. Esse modelo em específico não vai contar com o farol de neblina, tá? As grades também não vão ter nenhum detalhe em cromado, né, ou em black piano, vai ser em preto fosco mesmo. Mais detalhes aqui também, olha só, para a grade inferior, como se fosse ali, vamos dizer assim, em cromeia, vamos dizer assim, né? Mas, o que não faz perder o charme desse carro. Nós vamos encontrar aqui já vidros verdes. E o mais interessante que eu acho nesse carro, pessoal, olha só, é que ele conta apenas com um limpador de parabresa. Bem bacana também essa questão. Esse modelo também não vai ter retrovisor na ponta carroceria, e nem também aqueles piscos que vêm aqui com a repetição de seto, certo? Se tratando aqui dessa roda, pessoal, eu vim equipado aí com pneus aro 14, tá? Esse aqui específico não vai ser roda de liga LED, vai ser roda em aço, com uma calotinha, bem bacana, vocês podem perceber, tá? E nós temos aqui, a suspensão dianteira dele vai ser independente, tá? A traseira vai ser em incho de torção, e as molas são as molas aí elecluidadas. Falando aqui, pessoal, em relação aos freios, pessoal, nós vamos ter aqui discos ventilados na dianteira, e na traseira vai ser em tambor, tá bom? E os freios vão ser freios ABX. Nós temos aqui, olha só, um adesivo aqui, ó. Bem bacana também, um aplique em preto. Vamos ter aqui, puxadores no preto escovado, não vai ser na roda parrucelia, nem aqui também. Não vamos ter também detalhes, olha só, das colunas também, não vamos ter colunas em black piano, como já disse pra vocês, uma versão de entrada, porém, uma versão muito bacana também. Vamos ter aqui, olha só, na tela traseira. Esse carro vai contar também com desembastador de vidro traseiro, breathless também, limpador também do vidro traseiro, emblemas em promado, quid, tá? Bem bacana também, esse modelo também em específico não vai contar com o senso de racionamento, como foi pra vocês, traz-se de uma versão de entrada, tá? Temos aqui, olha só que bacana, um pequeno aerofólio, como vocês podem perceber, bem legal, né, pessoal? É um carro muito bonitinho, eu digo, esse de passagem, bem interessante. A abertura do porta-mala, pessoal, a gente pode fazer aqui, ó, internamente aqui no porta-mala, e o outro lado aqui, onde a gente pode perceber, do tanque de combustível. Então, vamos lá aproveitar e dar uma explorada nesse porta-mala. Então, ó. Nós temos aqui nesse porta-mala, 290 litros, tá, pessoal? É o maior porta-mala da categoria. Então, olha só, bem bacana que a gente pode perceber. Em relação ao steppe, não vai ser aquele steppe temporário, vai ser esteppe normal mesmo. Bem bacana o diferencial também, em relação a esse modelo. Vamos ter aqui, ó, só o tampão também aqui, que é interessante também, em relação ao acabamento interno do porta-mala. A gente pode perceber que é uma coisa bem bacana também, bem organizada. E essa aqui é a visão que nós temos do carro com porta-mala aberto. Bem legal também essa questão. Tratando agora para a parte interna, aqui na porta traseira, nós vamos ter aqui, olha só, detalhes, tá, todo em plástico. Não temos nenhum detalhe aqui em tecido ou em couro, tá? Puxadores também bem simples. Aqui os vidros traseiros são manuais, porém, os dianteiros são em elétrico, tá? Esse carro não vai ter revestimento em couro, vai ser revestimento em tecido mesmo, que vocês podem perceber. Mas nós temos detalhes aqui, olha só, numa costura em vermelho. Bem bacana essa questão como um todo, como vocês podem estar percebendo também. Esse carro vai contar, obviamente, com isofix, tá? E o teto branco, certo? Partindo aqui para a porta dianteira, nós temos aqui, olha só, mais detalhes também aqui em plástico, tá, pessoal? Como eu falei, aqui também não vai ter nenhuma questão relacionada a tecido ou revestimento em couro. Os bancos, como a gente já viu, os bancos não vão ser bipartidos, tá? Mas o banco é bem bonito também, para vocês podem perceber, com detalhes a costura em vermelho, né? Ou esse revestimento em tecido. Nós temos aqui a questão da regulagem manual também. Como já foi falado aqui, a questão do trânsito de combustível e do porta-mala. Detalhes aqui para o console central, olha só, um porta-objeto bem volumoso, vamos dizer assim. Freio de mão também, sem detalhes nenhum. Nós temos também aqui a questão do câmbio de velocidade, no caso, é um câmbio manual de 5 velocidades. Detalhes, temos um courozinho aqui abaixo da base do câmbio. Nós temos um porta-copo, mais porta-objetos. Nós temos tomadas 12 volts. Aqui, ó, tomada 12 volts. Bem legal. Então, para a gente entrar no carro, esse carro não vai contar com chave canivete, tá? Essa aqui já é a chave, já que tem esse modelo. Uma chave bonitinha, né, pessoal? Se tratando de um modelo de entrada, na verdade, o Quid, pessoal, ele é o modelo de entrada da marca Renault, tá? Então, eu vou estar aqui ligando para a gente ver como é que funciona essa questão do painel em funcionamento. Para a gente ter uma noção como é que é essa questão como um todo. Então, olha só. Olha só, nós temos aqui um computador de bordo aqui à direita, tá? Esse carro em específico não vai ter RPM. Nós temos detalhes aqui, como a gente pode perceber, num aço escovado. O volante não vai ser multifuncional, nem revestido também em couro, né? Nós temos aqui uma alavanca aqui referente ao sinal de luz alta, luz baixa, ou seta, esquerda, direita, né? Temos aqui a questão do limpador de para-brisa também, né? E o limpador traseiro também, bem bacana também essa questão. Esse carro vai contar com um som, pessoal, um somzinho simples, básico. Mas esse som é bem interessante porque ele vai ter já Bluetooth, como vocês já estão vendo aqui, vai ter Bluetooth. E também vai contar aí com USB e, obviamente, a MFM, certo? As aberturas dos vídeos, pessoal, são feitas por aqui, por aqui, certo? Ouvido do motorista, ouvido do passageiro, desambassador, gravamento das portas, bem bacana. A questão da seta também é feita por aqui também. Ar-condicionado, tá? Então, o ar-condicionado não vai ser digital, é bem simples. Como eu já falei, esse modelo é um modelo de entrada. E pensando em segurança, pessoal, esse carro vai contar com quatro airbags. Quantos, Christian? Quatro airbags. Isso mesmo, pessoal. Esse carro vai ter airbags frontais, motorista e passageiros e lateral também, certo? Nós temos aqui, olha só, a questão dos dutos de ventilação com esse açozinho escovado aqui. E também nós temos aqui também um aço escovado também na moldura do console do painel central aqui, aonde fica o rádio do carro, certo? Aqui também nós temos o autoduto também. Nós vamos ter também a questão do porta-luva e é um porta-luva bem grandinho, diga-se de passagem, viu, pessoal? Agora, nós vamos ver essa questão do conjunto, tá? Dos faróis todos em funcionamento. E é bem bacana, pessoal, porque tem muita informação a falar sobre isso. Principalmente, pessoal, uma coisa que eu acabei de lembrar agora aqui, esse carro, pessoal, vai contar com o volante elétrico, tá? E também a direção assistida, certo, pessoal? Então, tem muitas informações, muitas coisas bacanas e tecnologia embarcada nesse modelo, a qual aí a gente, de repente, nem faz noção pelo fato de ser um carro de entrada, tá? Bom, pessoal, eu só comprei pra vocês. Não vamos ter faróis em LED ou alguma coisa do tipo. São aquelas lâmpadas amarelas, né? A lojinha é esse mesmo. Os piscos que funcionam da maneira interna aqui, fica posicionado pra parte interna do carro. E essa é a visão que nós temos de todo o conjunto, eu acho, que funcionando. Como eu falei, esse carro não vai contar com o repristol de seta. E aqui atrás, nós temos aqui a questão aí das lanternas traseiras em funcionamento. Esse carro, pessoal, é o modelo Kwid Zen, tá? O motor é 1.0, 12 válvulas. E nós temos aqui 70 cavalos nesse motor, pessoal. É um carro muito econômico, então nós não estamos vendo essa questão da economia com relação tanto no etanol como na gasolina, porque sim, esse carro é um carro flex. Nós temos uma monta acústica aqui, que já vem padrão aí da Renault. Então nós temos essa que vai proteger em relação ao ruído do motor dentro da cabine, né? E também em relação ao aquecimento, em relação ao capô do carro como um todo. Esse carro, pessoal, eu comprei pra vocês que se tratar é um motor de 1.0, vai ser um carro 3 cilindros, como já falei, com 70 cavalos de potência. Esse carro tem duplo cabeçote, o câmbio manual de 5 velocidade, a embreagem monodisco. Esse carro, só de curiosidade, pessoal, pra vocês, esse carro vai de 0 a 100 em 14 por 7 segundos, tá? E sendo só a velocidade máxima aí de 156 segundos por hora, seria aí a velocidade máxima desse carro. Em relação aqui à questão, que eu sei que vocês gostam de ver essa questão do inmetro aqui, esse carro na cidade vai fazer no etanol 10.3, tá? E na gasolina 14.9. Já aqui na estrada, no etanol 10.8 e na gasolina 15.6, sendo que, óbvio, pode ter uma variação aí, pessoal, de acordo aí com o seu modo de condução. Eu tava conversando com um dos vendedores aqui, ele me disse que esse carro pode chegar até 17 pontos com o líquido de combustível, tá? Seria um dos mais econômicos da categoria como um todo. Trazendo aqui a questão de informação em relação à questão da revisão, a revisão de 10 mil desse carro, pessoal, essa que seria a primeira revisão, você vai gastar uma média de 409 reais, a revisão de 20 mil vai sair por 454 reais, e a de 30 mil também, 464 reais também, e esse carro tem um opcional, aproximadamente 1.500 reais em opcionais. Esse modelo aqui em exclusivo, pessoal, aqui na URPA, sai hoje por 52.500, aproximadamente, porque a gente sabe que tem uma variação muito grande aí por conta da pandemia, então pode ser que tem algum tipo de variação, certo? Bom, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você assistiu até aqui, pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito, vem lançamento Renault aí. Se fosse você, eu me inscrevia, ou então voltava aqui nessa semana pra saber o que vai ter de lançamento, qual é esse lançamento que eu tanto tô fazendo especulação aqui. Se por acaso já saiu esse lançamento, e você não sabe do que se trata, ou seja, porque esse vídeo já passou já há um tempo atrás que você assistiu, clica no primeiro link, vai estar aqui na descrição. Quem sabe já tenha colocado esse vídeo, desse modelo que nós vamos filmar pra vocês aqui da Renault, certo, pessoal? No mais, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se inscreve se não for inscrito, ative o sininho de notificação, deixe seus comentários, seu like é muito importante pra gente, e eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, aquele abraço e tchau. Obrigado.